Seguindo o que você sou Mais um, tome a vida se você se entrega E que esse solo não estou Não adianta empurrar pra depois Esse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo Você e eu E aí Vamos viver Só eu E você Eu não quero saber se tem um passado Oh, oh, oh Vem me ver só pra mim Eu saí Só você Só nós Vamos viver Só eu E você Segura 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 A CIDADE NO BRASIL